Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo eu vou falar para vocês uma novidade da novela As Aventuras de Poliana. Mas antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Na novela As Aventuras de Poliana, no capítulo 114 que vai ao ar segunda-feira, dia 22 de outubro, Fernanda Rios, a mãe de Raquel e Lorena, interpretada por Cris Carniato, vai voltar da Europa para o Brasil, como eu já tinha dito para vocês em outro vídeo. Só que o que todos pensávamos era que ela iria voltar para se aproximar das filhas. Mas na verdade ela só voltou para prestar consultoria para a empresa de games 11. Durval, Raquel e Lorena se surpreendem com a chegada inesperada de Fernanda na padaria. Fernanda visita Luísa e diz que pretende levar Lorena e Raquel para a Europa junto com ela. Fernanda pergunta para Cláudia sobre o que há entre ela e o Durval. No capítulo 117, Fernanda diz para Durval que já vai voltar para a Europa. Otto parabeniza Fernanda pelo seu trabalho na empresa de games 11. No capítulo 118, Fernanda diz para Raquel e Lorena que já vai voltar para a Europa. Lorena fica triste e diz para a mãe que ela não gosta dela e de Raquel. Fernanda se despede de Lorena e Raquel. Mas antes de ir, diz a Lorena que Durval queria ter um menino antes dela nascer. Veja mais fotos de Fernanda Rios na novela As Aventuras de Poliana. Se você quiser saber mais novidades da novela As Aventuras de Poliana, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos sobre a novela e muito mais. Visite meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos!